Eu trago agora uma informação boa. O cartão da Área Azul, que é difícil ser encontrado para comprar em Goiânia, vai ser digital. Você, por exemplo, já enfrentou algum problema uma vez, parou o carro e não acha o cartão para comprar. Aí fica naquela indecisão toda. Agora o motorista vai usar um aplicativo de celular para encontrar a vaga e também fazer o pagamento. Pode ser feito com cartão ou até com Pix. Tem reportagem sobre esse assunto? Agora na tela. Balança! Além de demorar para conseguir uma vaga, o motorista que vem no centro de Goiânia reclama da dificuldade de encontrar o bilhete da Área Azul. Tem que andar, tem que rodar, a gente tem que gastar a perna para ver se acha. Os comércios locais alegam que não acham para comprar da prefeitura. E a gente fica à mercê da SMT tomar uma multa a qualquer minuto aqui. O ponto de venda mais próximo é no quarteirão de cima. É sempre difícil encontrar o bilhete, esse bilhete para poder estacionar. É muito difícil, porque aqui as bancas quase não dêem. Esse aqui, por exemplo, tem sorte, aqui não se encontrei, né? Mas aqui no centro é difícil encontrar o bilhete da Área Azul. A Área Azul foi implantada em Goiânia em 1995 e abrange hoje 2.100 vagas no centro, Campinas e na região da 44. Num decreto publicado essa semana, a prefeitura autoriza a digitalização do serviço. Em vez do papel, vamos controlar tudo por aqui, por um aplicativo de celular. Não precisa nem aquele parquímetro, nada intrusivo. Hoje no celular você localiza a vaga, você faz pagamento por qualquer modalidade, pix, cartão de crédito, cartão de débito. Com o sistema online, as vagas devem ser ampliadas, passando para 16 mil. Os pontos físicos de venda de bilhete não vão ser eliminados. Continuam sendo uma opção. O projeto já está em fase de licitação. As empresas, que existem várias no Brasil interessadas, vão ter que ter todo esse dispositivo de software, de aplicativo, bem desenvolvido, interativo, de fácil interação com o condutor do veículo, com quem procure a vaga. Pontos de venda em cash, tudo vai ser exigido bem pormenorizado no edital que nós estamos preparando. Vai facilitar e muito a vida de quem vive com pressa. Pelo menos você não fica atrás de filha, correr atrás para comprar bilhete e no aplicativo tudo é mais fácil, mais rápido, né?